Eu tentei fazer na coleção das brinquedas e não consegui. Meu amor, eu não acho que ela tava barata, mas eu tô vendo um filme aqui também. Aqui tá a coleção dos Guardiões da Galáxia, do filme, tá? O Evin Vintage da, do Código Fantástico, a coleção do filme de Guardiões, tá? E, claro, Marvel, né, gente? A gente vai ter Marvel, né, a gente vai ter os mais novos, tá? Quanto é, a Negali, os mais antigos, né? Como a Véia Vermelha, o Vivo a Negra de 2020, o Maduro, o Homem de Ferro, a Coração de Ferro. Tiqueza, aqui é a coleção finta de Domainha. A Domainha, né? A Tiqueza, a coleção que era a coleção lá que teve a Marvel Monsters, o Thanos, o Maduro do Thor, a Shui, tá? Esse pego com a Shui. O Korg, o Venom, o Thor, o, né, as coisas grandes do Homem de Ferro, o Thor, o Capitão da Homem de Ferro. O Vivo de Verde. Aqui a gente também vai ter, né, essa coleção, a Marvel Nipido, né? Também é a coleção, por causa do Reaverso. E também vai ter, tem o Vivo de Ninta, tem isso em casa. Esse do Nova. Olha a coleção do jogo dos Inga 2. Kai Ficina, Capitão Marvel. Aqui já é mais antigo, ó, o Manópolis do Tano, do Homem de Ferro. Ó o packzinho, máscaras dos... Aqui, ó, ó, a soca. Só que eu não sei onde tá. Eu acho que... E... As pelúcia, né, o sábio de luz, o He-Man. E as aves. Aqui é um pouco mais caro, né? Caso de R$ 100,00, mas eu fico aí. Os homens. Esse aqui é DC, né? Tem o Batcaverna, o Pin 10, o... Aça Noturna, Batman, é... Jaijo, Power Rangers. Opa. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Ó o Vivo também do filme do ano passado, do Dois Tanhos, tá? O Lego, né? Lego, só a City, tem a Disney também? Você quer ver a roxa? Eu tá de Imaginext. Vai perguntar a Imaginext aqui. E talvez a Hot Wheels. Então eu acabei de ver a loja lá. Ó, a Bejamex, né? São coisas que não tem essa. E-mail. Ó, o pop aí, ó. O passeio é fantástico. 200 reais. E-mail, ele também é R$ 1. E-mail. Um voo ali lá. Clássico-parto, né? Clássico-ovo. Tu não lembra? Ó. Ah. e aqui ó roblox animes né nauto olha sobre o colete bom eu não sei não vai ser ser animado não é a minha fala que eu tenho em mente mas não é porque é bom se montar uma sonic imagem imagina que existia que eu queria chegar ó tem esse pezinho né conchada conga vai então tá mais caro tá mais caro tá por 39 reais e a mesma vida é que já tem que o rotulho é balar ó 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 o balinho me mostrar o vivo do flash né do flash é tem que eu quero mesmo olha aí aqui ó o filme do flash né que assistir tá já assistiu não gostei eu gostei do filme mas Mas eu não gostei de ouvir bem, eu não quis fazer, eu acho que eu vou na coleção Só na brinquedos, que eu vou roubar lá pra ser mais barato Eu acho que vai vir aqui algumas almoções Eu acho que vai vir aqui só em si mesmo Eu acho que vai vir aqui, eu acho que vai vir aqui 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 Eu acho que vai vir aqui